Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Valtinho Lino, do podcast e fala aí. Pessoal, o meu canal é um canal de podcaster, né? Só que tem muita gente que me pergunta, fala Valtinho, como que é essa mesa que você usa, né? Eu uso uma mesa, uso os microfones da Rode, uso também a mesa de corte, né? As PTZs que eu estou usando. E as pessoas, ah, mostra lá pra nós e tudo mais. Então hoje eu decidi mostrar, eu fiz um vídeo mostrando um pouco o estúdio, mas ficou muito ruim, né? Aí pediram da mesa, eu vou tentar mostrar algumas coisas da mesa, eu já estou com a mesa aí, já vai dar mais de 5 meses, mas constantemente uns 3 meses aí que eu estou usando. E cara, já adianto pra vocês que vale cada centavos dela, tá? Então seria essa belezura aqui. A caixinha tá meio assurrada, né? Mas é essa aqui, bonita. Fiz aqui um pra foto. Essa Rodecaster Pro 2, cara, é um mini estúdio, é um mini estúdio que você vai ter aí na sua casa. Ela tanto dá pra fazer gravação do podcast ao vivo, tem várias coisas que dá pra fazer com ela ao vivo. Vou mostrar algumas coisas aqui do que eu sei, que tem muita coisa, cada dia que passa eu aprendo muito mais com ela. E pra músicos também, né? Esse daqui é um... Eu uso ela pro meu podcast, esse daqui é um PodMic. Porém, eu tenho um Procaster também, que é pra fala, pra rádio. Vamos tentar desvendar ela, né? Me perdoa um pouco porque eu estou aprendendo a fazer esse tipo de trabalho, não é o meu. Então eu deixei, pode até ver, eu deixei minha GoPro aqui. E tem algumas PTZs. PTZs, como você sabe, são muito boas, mas elas dependem de muita luz, né? E depois eu faço aí um review com as PTZs que eu comprei, da NEO e D. E dos microfones também. Esse som é da própria mesa que já está saindo, tá bom? Mas vamos ver, dar um rolezinho aqui na caixa. Quando você recebe, vem uma caixa dessa e vem algumas coisas escritas aqui, né? Revolutions... Essa parte, revolutions, pumpers... Pumpers não, né? Pre-ampers, né? As PSEX... É pras pessoas que entendem mesmo. Eu, na pequena ignorância minha, eu não entendo muito, muito, né? A caixa, ela tem aqui depois, na frente, se vocês forem perceber. Ela tem aí que, ela disse que é uma revolução nos pre-amps, né? Ela tem a ligação de microfones e aparelhos. Até eu fiz um último podcast, um penúltimo podcast com um colega. Ele é músico, então ele ligou direto o violão dele, mas pode ligar a guitarra. Olha, pode ligar o que for ali nas entradas dela, que são entradas combos, tá? São entradas combos ali. Então, você pode ligar instrumentos direto, input, né? Os processos... Ela tudo é processado, então ela já vai processada ao vivo, né? Aí tem aqui as almofadas dela, que é os smart pads, que também se pode colocar pré-programação nela, né? E ela tem também, o que eu achei muito legal, é esse Neutrix Combo Jacks, que fala que é as entradas dela combo, né? Que é esses... A caixa é mais ou menos esses aqui mesmo, tá bom, pessoal? E também para o iPhone, iPad, é direcionado, né? iPhone e iPad direto aí. Aqui, conectividade Wi-Fi, né? Ela tem uma conectividade muito boa de Wi-Fi e Bluetooth. Que isso é muito bom para você, se quiser fazer um trabalho aí ao vivo e tudo mais, ela faz tranquilo, tá bom? Eu fiz aqui, pessoal, se vocês forem olhar, eu deixei... Já mostro ela aqui. Eu deixei ela... Estou no meu estúdio, então está aqui um pouco uma bagunça, a luz ali, mas eu tentei deixar um espaço bem tranquilo para que vocês tivessem esse entendimento, tá bom? Ela já está aqui, tá? Eu vou colocar o fone de ouvido para eu dar uma imersão melhor, para saber o que está passando aí, mais ou menos, tá bom? Agora já está ligado aqui no fone de ouvido e ela está na minha GoPro, tá? A imagem... Está dando uma imagem até que interessante aqui, né? Uma imagem bonita, deixa eu ver só se eu consigo acertar um pouquinho mais, deixa ela no... É uma imagem legal, deixa eu tirar esse cabo daqui que está atrapalhando Deixa ali, ali Então eu vou tentar no máximo passar para vocês o meu conhecimento que eu tenho com ela Então, na verdade é muito simples, eu estou usando aqui um PodMic ou PodMic, né? É... na mesa direto ligado nela, né? Então é um PodMic E esse PodMic, ele está ligado no primeiro canal Então ele já vem pré-amplificado e tudo mais O legal disso tudo, eu vou começar já falando aqui É que aqui em cima, essa pequena almofada Quando você aperta, ele já dá o microfone que precisa Depois você coloca os decibés aqui, né? Ele já tem pré... Ele já tem aqui, se vocês forem ver Ele já tem os microfones direto, né? Ele tem aqui o microfone, o Procaster Tem aqui pro rádio também, é o Procaster O Broadcaster O NT1 O NT1A O RE20 Já está tudo pré-programado E também tem o SM7B Esse aqui é o queridinho dos podcasters, mas desculpa O queridinho do podcaster é o PodMic Ele, aqui é interessante, dessa mesa Que ela já vem... Também você não precisa usar aquele... Ah, esqueci o nome O diamante... Não é diamante, não É alguma coisa que você coloca no microfone Porque ele tem um ganho muito alto O SM7B É dinamite, acho que é que fala E também tem os CloudLift, né? Pra dar um ganho maior Aqui não precisa Aqui você pega E coloca ele direto Na mesa E a mesa ela dá Essa força pra ele Inclusive também tem aqui Que tá desligado Que esse não é Mas tem também os 48V Tá? Então você pode perceber que Tudo aqui já é pré Né? Aqui o PodMic Então ele já tá aqui Claro que se você quiser um pouco mais do Do decibés aqui Você pode aumentar, diminuir, enfim Né? Ele tem também pro Pros microfones sem fio Caso você tenha um microfone Que não faça parte da família Mas também você pode até usar lá Aí tem o dinâmico E tem o condensador É... De marcas próprias de vocês Né? Aqui tem a guitarra Já feitos Aqui ele já vem com alguns processos feitos O que que é interessante disso? Né? Você não precisa Que nem eu Que não entendo muito A gente não precisa se matar Pra fazer toda esse Essa equalização Então ele já tem algumas Pré-definições aqui Né? É que vocês não estão com o O fone de ouvido Mas ele já tem algumas Pré-definições Ele tem aqui o neutro Não sei se vai dar pra vocês Entenderem um pouco Né? Fora o neutro Ele tem aqui o O podcast estúdio Ele tem uma mudança Né? Eu tô sentindo a diferença Da mudança Porém com o fone de ouvido É muito mais interessante E tem um broadcaster Que fala aqui É um rádio Então aí você espera um pouco Né? Aí ele já faz todo o processo Todas esse Essas mudanças Que eu estou fazendo Com rapidez Ela mexe em Toda mesa Assim, né? Ela mexe nesses processos aí De muitos E eu fiz o meu Né? Um pouco mais de De pegada É grave Eu fiz o meu E às vezes eu uso esse daqui Então isso daqui Já são Processos Que já tem Na mesa E você pode salvar o seu E depois tá usando Ou pode salvar de algum convidado Né? Alguma coisa assim De estar usando Isso é muito legal Eu tô com ela Como eu falei Já vai fazer uns 5 meses Porém Eu não sei tudo dela Né? Mas eu estou apaixonado Por ela Aqui Se vocês forem ver Os fones de ouvido Cada um desses daqui São fones de ouvido Separados Então você pode deixar Tem gente que não usa Não gosta de usar Fone de ouvido Eu já trouxe muitos Convidados Que ah Valtinho Não gosta de usar Fone de ouvido Eu tô acostumando a usar Porque dá uma imersão Na conversa Você não se distrai Quando ele tá um pouco Mais distante É interessante Você Já pô O cara tá longe Do microfone Então já vou falar com ele Chega um pouco mais perto E tudo mais Isso é legal E tem um negócio também Que depois eu vou mostrar Pra vocês Que eu não usei Mas tô vendo Que vai ser Vai ser um negócio Muito perfeito Né? Ele vai ser muito legal É O trabalho De que Você pode fazer Um Uma conversa Entre eu E a pessoa da mesa Porém Os convidados Não escutam É Tá aqui já Ontem eu fiz uma Até eu vou mostrar Depois no vídeo Eu fiz uma gravação De atualização Veio uma última atualização Dela Que depois eu vou mostrar Onde que a gente vê aqui E muito legal Essa atualização Veio com essa atualização Acho que é retorno Se eu não me engano Mas também não cheguei a usar Tá? É Vamos lá Aqui É Depois Que que Vamos ver Eu tô até meio perdido aqui Mas vamos Vamos por Por partes Essa parte aqui embaixo Então Tem Tem um ouvidinho Que aí você Pode É Tanto Mutar Ele Né? Como você também pode Não escutar Eu vou Não escuta-se nada Por causa do vermelho Esse do ouvido Eu não sei se é Para eu escutar Ou é pra fazer o retorno Agora que veio a atualização Né? Antes dessa atualização Você tinha que apertar esse verde Para o seu som sair Se você deixasse assim Ele não sairia Não sei se é na gravação Que muda, tá? Depois eu até vou ver Mas por enquanto Tá assim Então nós vamos deixar ele Ele fazendo esse trabalho Tá bom? Vamos aqui Tem O O legal também Essa telinha É 5 polegadas Cara Pensa em uma A resposta é muito rápida É touchscreen A resposta é muito rápida E muito fácil Né? Aí você tem aqui Os faders As saídas De caixa Os smartpad Esses smartpads E o fader Todo esse trabalho Se você baixar Quando você compra a mesa Você baixa Uma mesa virtual Para você estar trazendo os sons Né? No seu computador Então é muito fácil Se você quer um som diferente Você pega da mesa lá É do computador E coloca aqui na mesa É muito rápido Né? Vamos começar aqui Pelos faders Então isso daqui É Coisas que Eu também não mexi Muito, tá? Eu não mexi Porque eu também não sei Fico com medo de mexer aqui E desregular toda ela No momento que isso está funcionando Tem muita coisa Para fazer Muito boa Né? Então esses daqui São os faders Tem os faders É virtual E os físicos Que são Um, dois, três, quatro E depois tem mais três Aqui virtual Né? Que Aí entra É É Wi-Fi Depois entra Bluetooth E Via cabo também Que tem duas entradas Né? O USB-C Que uma vai para o computador É USB-C1 E a outra também vai para o computador Mas com essa atualização Você ganhou mais um microfone Porque Na entrada 2 Você coloca É Isso que eu achei muito legal Você coloca o microfone USB USB-C Que a Rode fez um preto Desse daqui E todos os microfones Que tiver USB-C Você encaixa ele Pode ser até USB Que depois você vem com Com aquele adaptadorzinho Você encaixa ali E ele vai pegar normal Então na verdade A mesa acaba ficando Com cinco Microfones Né? Eu posso ter quatro microfones E mais um cinco Com um quinto microfone Para o rapaz Que estiver na mesa Falando comigo Dando retorno É esse Essas atualizações Que veio Né? E É muita coisa aqui Para ter Né? É muita coisa Vamos lá É... Então Todos esses trabalhos Do fader Tem a continuação Aqui São as saídas De caixa Né? Aí vem para os fones De ouvido Os fones de ouvido Você tem vários Fones de ouvido Né? Então você pode mudar Você pode vir aqui Mudar a cor Se você quiser Né? O trabalho de cor Você pode vir É... Mudar O fone de ouvido Menorzinho Você pode colocar Um fone de ouvido Maior Às vezes ele já avisa Aqui ó É isso vai aumentar A saída dos fones De ouvido Baixe primeiro Né? Então você vem no volume Baixa ele Para você dar Esse... Esse ok Ok? Então É... Deixe esse primeiro mesmo É... Esse... É... Aqui na continuidade Deixa eu ver se ele... Ah não Ainda tem aqui ó Smartpad Vamos lá Smartpad É toda essa parte Né? Das almofadas Que você... Já vem umas... Já vem pré Né? Algumas coisas de pré Aqui até a gente vai tentar Usar algumas coisas aqui E são... O legal disso tudo Aqui embaixo tem um número É dois, né? Então vamos colocar aqui Aí é o número um São dois, quatro, seis São oito Depois tem mais oito Depois tem mais oito Depois tem mais oito Depois tem mais oito E mais oito Que eu não fiz ainda aqui São seis Então só fazer a conta aí Oito vezes seis Quanto é que vai dar? São vários, né? É... Tem algumas coisas Já que já são pré Né? Elas já são pré É... Vou dar um exemplo aqui Vamos ver aqui Aí ó Né? Você pode estar fazendo ao vivo Eu já cheguei a usar Se vocês entrarem aí A live da resenha Você vai ver que eu já cheguei A usar algumas... Algumas prévias daqui Daqui A fadinha O grilinho Isso aqui é ao vivo, tá? Ela faz todo esse trabalho ao vivo É muito fácil Né? Aqui Você também controla Se você quer um aperto Você quer dois, né? Eu deixei só com um aperto No próximo a gente já corta E começa do zero Né? Aqui tem uma música de introdução Mas você também pode usar Esse daqui são som as almofadas, tá? Tem outros aqui Esse daqui são os pré Que já veio, tá? Ó Essa volta Foi porque eu deixei só no toque Toque e volta No looping dele aqui E ele vai ficar rodando também Se quiser Eu já fiz outras gravações Né? É... Dele aqui Tem algumas coisas já pré-gravada Ah... Tem as mudanças de vozes Né? Que é os... Os efeitos O fix É que tá dando Ela é muito bonita a colorida, pessoal Só que tá dando uma rest Eu tentei até trazer Tô vendo aqui no... É... Tô vendo bem aqui no aparelho Pra ver como é que tá Ela é muito... Eu até diminui um pouco a luz Né? Pra que não ficasse com tanta rest Mas ainda continuou dando rest Aqui, né? Aqui... Então desse lado São os lados dos... Dos... Dos efeitos Então já tem alguma coisa Dos efeitos Também você pode mudar Tá? É... Esse primeiro efeito É o... É o fininho Você pode Falar com ele no fino Eu já deixei no 4 Mas eu vou mudar Pra deixar no 1 Né? Pode ver que aqui em cima Ele tem o número 4 Então tava no canal 4 Eu vou colocar Pra que isso aconteça no canal 1 Tá bom? É... Ele pode mudar O robô Né? O robô São 3 São 3 tipos de robô Né? Então ele... Olha aqui Vamos mudando Vamos mudando Ele... Vamos tirar aqui Ele pode fazer Todas essas mudanças E o que é legal dele É que depois você pode salvar Do jeito que você quiser Né? Você pode salvar aí Do jeito que você quiser É... Então eu vou deixar salvo O fininho Né? Que fala fino Aqui É... Tá Aperta aqui Depois você vem pra cá Aí você liga Aí... É muita coisa, cara Você acaba... Você acaba se perdendo nele Ele aqui Bom... Enfim Então você vem Você faz esse salvamento Né? Dessas... Vamos ver o segundo aqui Se ele já muda Não tá mudando Por causa do... Que eu deixei no canal 4 Que ontem eu tava fazendo Uma gravação E acabei... Deixando... Ele... No canal 4 Aí... Não deu muito certo Entendeu? Mas é só mudar Né? Deixa eu salvar aqui É... Agora já ficou no pad Agora já ficou aqui Aí você pode salvar Nesse outro também Vamos ver qual que é o outro É... Vou colocar o aqui Vamos tentar colocar Esse outro aqui Que é o robô Que também Você pode fazer Vários salvamentos dele Aqui... Vamos colocar no... Né? Vamos mudar... Vamos colocar ele Pra esse robô Ou pra esse... Vou deixar nesse aqui Aí eu já salvei nesse Então ele já tá Salvo Aqui no robô Aqui ele está no... No mais grave Né? E o primeiro aqui O primeiro aqui Ele não chegou a salvar Que é o fininho Mas aí você faz do jeito Que você achar interessante Aí tá bom? Deixa eu tentar Salvar ele aqui Com esse... Ela tá no 4 Vamos colocar no... No 1 Salvei Então tá aqui Se você vinha aqui agora Ele tá no fininho Sai dele Agora você tá no... Mortal Kombat Fini Eu sempre faço essas coisas mesmo Aí você se empolga, né? Você se empolga E na continuidade dos pads Tem o Duken Esse Duken é o que veio na atualização Que eu achei muito interessante Ele tem um trabalho de ruídos Vamos supor que eu estou conversando Eu ativo Então na hora que o convidado para Ele praticamente Ele praticamente zera Né? Pra não entrar aquele som de fora Aqueles ruídos, né? Que vai acabar É... É um som do carro Do cachorro que tá latindo Do ar-condicionado Do ventilador Então ele já vai zerando devagarzinho Né? Aqui tem o canal de retorno Que eu falei que eu achei interessante Não cheguei a usar Ele ainda Então você pode fazer um canal de retorno Aqui Ah, eu quero conversar com tal pessoa Você aperta aqui o 4, 5 Ou aperta O... USB 2 Que é o quinto microfone Né? Você também até pode Fazer o seguinte A mesa fica comigo Pra facilitar quem vem Agora Se a pessoa vir Ah... E ele tiver na mesa É muito fácil Do... 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 Do host Né? Que tiver lá na mesa Ele faz esse trabalho com você Tá bom? Então é muito interessante mesmo Né? Pro cara que quer fazer É... Esse trabalho De ficar fazendo É... É... O retorno, né? Muitas vezes Eu tô com o meu microfone aqui Né? Eu tô com o meu microfone E o cara tá falando comigo Mas o... A pessoa não está Escutando O que eu estou escutando junto Doido, né? Então Vamos lá Ah... No próximo Aí são várias É... Almofadinhas que você pode Estar fazendo as suas prévias Né? Eu fiz aqui também Né? A concorrência Que nos desculpe Mas aqui A lapada É forte Legal, né? Eu já Eu já deixei pré Né? Porque às vezes A gente fica brincando aqui Né? Que que é esse aqui É... Esse aqui já tinha Mas eu peguei mais Tem outro aqui Do aplauso Então É... Tem a minha introdução Isso é muito bom, pessoal Por quê? Porque fica tudo na sua mão Você não precisa se preocupar Viu? Baixa aqui Liga ali Começa a dar um delay Começa a dar um eco Muito louco Inclusive O bluetooth daqui E a conexão Que tem o wi-fi No bluetooth Quando você liga No celular Pra pessoa É muito simples É muito fácil Você não vê o eco Aquele Eco milhões, sabe? De tá indo Até depois nós vamos fazer Um teste aqui No bluetooth É... Então os mousepads São esses daqui Que são as prévias Né? Que você tem Pra tá fazendo As gravações Então vai Vai de várias Eu trouxe esse cantor O legal Eu fiz aqui um playback Aí na hora que ele me pediu Eu só Coloquei o playback Ó, muito legal Muito, muito bom E acabou Então pra ele foi até bom Porque ele trouxe O violão dele Depois pode assistir aí Aproveita já, pessoal Já assistindo Já me siga no nosso canal Se vocês quiserem Um conteúdo De várias coisas Que eu tenho Né? Como eu já falei Eu comprei microfones Esse som É dos microfones Podcast É o PodMic Da Rode Né? Junto com a mesa É perfeito o som Né? Eu deixei uma equalização Básica Mas você pode fazer Várias coisas Né? Esse trabalho Que eu tô fazendo É com a minha mesa De corte Aten A mini A primeira Não é a Pro Nem a ISO Até que Poderia ter comprado A ISO Né? Porque poderia Tá gravando Várias câmeras Né? Em vários ângulos E esse Entregar pro meu Cliente cru Né? É o A edição crua Pra depois a gente Fazer os cortes De vários Vários ângulos Né? Mas é interessante Também Ah Vamos ver aqui Ah O ecrã Bom Vão aqui Aí ele tem o sistema Né? O sistema Aqui tem Bluetooth Né? Aqui ele vem com o sistema Pro Bluetooth Até pra vocês verem Como funciona Perfeitamente Vou pegar Meu telefone Eita Difícil o negócio Aqui Vamos ver se eu consigo Puxar aqui Ó pra você ver É Isso acontece ao vivo Vamos pegar aqui Eu vou colocar no Bluetooth Do meu celular E Já vou tentar Conectar na mesa Aí você vem no Bluetooth Seu Né? É Coloca pra procurar Já tá aqui Procaster Você clica Automaticamente Tá vendo? Ele já Conectou Olha lá Voltinho lino A72 Aqui já tá conectado Com Com a mesa Aí eu vou Vou entrar no meu canal Vamos ver aqui É Se não Dá uns direitos Meio de Dá uns Um strike Louco Né? É Vamos pegar Qualquer Vamos pegar uns shorts Aqui Desse último programa Que eu fiz Ó E aí É só aumentar aqui Que ele Vai falando Eu sou apaixonado Por você Desde criança Falei Minha mãe morreu Quando eu tinha 14 anos É E você Ficou sendo a minha mãe Sem ela saber Sem ela saber Falei Quando você chora Na televisão Eu choro junto Falei Um dia Meu carro Pegou fogo Eu deixei na estrada Né? Só pra te ver Ela falou Paulo Tem gente Que só quer uma foto E tem gente Que faz o meu sucesso Que eu vejo no olho Que ama Isso é muito legal Porque aqui Você depois pode Também fazer A mesma equalização Que eu fiz Pro microfone E quando você For fazer um whatsapp For fazer um zoom Fazer uma ligação Até a ligação No whatsapp normal Ela Ela pega muito bem A pessoa que atender Ela vai atender Você Normal Com essa equalização Do microfone Pode mic Que tá tudo aqui Né? A pessoa vai escutar Eu falando Nesse processo Né? E você pode melhorar O processo dela também Sem loop Infinito Aquelas coisas loucas Né? Então Já aí Já começa Valorizar Esses valores Esse valor Que é pago nela É um valor Até que Alto Mas é um valor Que cara É um produto Que ele não vai mudar De hoje pra amanhã Ele vai ter atualizações Né? Então Isso é muito legal Tá? Ah Deixa eu ver aqui Tá Tá no bluetooth Aí você pode sair dali Ele tá no bluetooth Bonitinho Legal Os mouses Depois tem mais espaço Aqui pra você colocar Viu? Várias coisas Pode depois tirar Apagar Enfim Né? Vamos dar continuidade Aqui E tudo que você fizer Na gravação Ele vai aparecer aqui Nesse meu É... É... O SD Ele já está Com sete gravações Mas eu posso fazer A gravação aqui com ele Vem aqui Aperta O rack O rack é muito legal Porque ele tá no verde Se você apertar Deixa eu ver se tá com Com SD aqui E tem que ser Cartões bons O cartão que eu tenho aqui Não é um cartão legal Então ele Ele dá uma É... Uma demora Pra finalizar a gravação Mas eu vou deixar gravando Aqui ó Apertei gravar Ele já fica vermelho E ele começa a fazer A contagem aqui ó Né? E você pode brincar Na mesa inteira Você pode colocar Ligar aqui Pode fazer a gravação Legal disso É que a gravação Que sai daqui Toda processada Você já pode colocar Nas suas redes sociais É... Você pode já colocar No... No Amazon Né? Que o... Porque ali eles tem O podcast áudio Né? Você já pode mandar também Pegar o seu cliente Colocar no áudio Né? Se eu não me engano É 24 É o padrão Que tem de processamento Mas tem 24 Tem outros padrões De processamento De outras redes Aqui Aí você pode mandar Para o Spotify Você pode fazer Várias coisas Que tem nera Desculpa até viu pessoal Está sendo muito longo E eu também não explicando 100% Mas eu queria Ter encontrado Alguém que me passasse Um pouco dessa informação Né? Muito mais simplória Para que eu decidisse Comprar antes Né? Mas como não teve Então eu estou fazendo Eu mesmo aqui Tá bom? Então Desculpa de ser Eu ser um pouco Repetitivo E algumas coisas Que também Eu não sou Expert nesse assunto Né? Mas quem tiver Depois pode fazer Um trabalho Junto comigo Aí Tá bom? Então Ele tem essa gravação Se você quiser Dar um pause Você pausa aqui Ele fica amarelinho Tá bom? Mas o pausar Mas o pausar Ou apertar Você também Tem como fazer Esses processos lá Automático Ah eu só quero que pause Eu não quero que pause Eu quero que dê continuidade Finaliza Você entendeu? Aqui pausou No pause Ele fica amarelinho Depois se você segurar Aí ele Ele dá um finalizando Ali ó Tá vendo? Ele tá finalizando Então deixa ele finalizar E nós vamos continuar aqui Tá bom? Opa Ele Tossiu aqui Bom Vamos lá Ver se não tá estourando Boa Ah Então ele tá finalizando ali Vamos pra Outras Aí você vem aqui Na engrenagem Tá? A engrenagem dele Dá aquela continuidade Do sistema Tem uma coisa interessante Quando você tá fazendo a gravação Você não consegue mexer Nos faders E também no programa Ele já fica escuro Pra que você não mexa Tá? Nessa atualização Veio assim Na outra Dava pra você até mexer Mas aí Se você mexer Acredito que poderia dar Alguns bugs aí Enquanto ele tá fazendo Todo o processo ao vivo E você vai querer mexer Eu acho que Não é legal Né? Vamos por partes Do sistema O sistema Vem o bluetooth Como eu falei Tem a rede Tem a rede cabeada E a rede Wi-Fi Eu uso O 5G nele Que ele já Já tem esse processo Mais rápido Né? Tem algumas configurações Avançadas Aqui e tal Se você quiser Né? Depois você pode Desligar Né? É bom pessoal Que deixe Direto na Na internet Mas eu não deixo Ela ligada direto Até eu tiro da tomada Pra não dar problema De Aqui na nossa região Ele dá muita É Caída de energia Então quando cai muita energia Ele pode Vim uma energia Mais forte Como tá ligada Pode queimar aí Um aparelho Então eu sempre deixo Desligado Pra mim Não importa Se Vai mudar um pouco A data Vai mudar Não importa É melhor Ter assim Do que Queimar ela Né? Depois se queimar Ela e Meu Deus Né? É muito mais caro Tá bom? Então Ó Aqui pessoal É Agora ele já finalizou Ele mostra também Aqui Né? O cartão Aqui em cima Se você quiser injetar ele Fazer modo de transferência Apagar o que tem Você até formata O cartão Aqui direto Pega um cartãozinho Formata ele aqui Perfeito Tá bom? Ahm Vamos lá Vamos na engrenagem Outra vez O ecrã Que nós tínhamos ido Né? Aí ele tem o brilho Que aqui você mexe no brilho Né? Tudo Eu deixei até Tentei deixar um pouquinho mais Mais sem brilho Pra não dar essa Essa resta Mas a A luz do estúdio aqui Acho que Forte muito Então acaba dando Um pouco dessa resta Aí Né? Ahm Vamos lá Ráptico Não sei o que que é isso Né? Mais fit Háptico Sobre a espera Feedback Sempre em Ah tá Esse daqui Eu acredito que é Que é das almofadas Que Ou você quer Ela rápida Ou você quer Ela que dê continuidade Pause Pare Continue daqui Ou você quer Que ela fique fazendo loop Enfim Esses outros Apticos aqui Aí o botão De gravar O botão de hack Que nem eu falei Ele tem aqui Essa prévia De você Pausar Ele ficar Amarelo Né? Ou ele fica Verde Normal Depois aí Ele não tem Pausa Não tem nada Aqui Ahm Ecrã Programas Aí o programa Foi como eu falei Ele fica gravado Aqui ó Agora tem oito Né? Treze minutos Aqui Oito Gravações Mas aí você pode Clicar aqui Ver a gravação Que você quer E depois Você pode Apagar Apagar também Não sei se vai cortar O microfone Mas vamos ver se ele vai dar O som Que tá Aqui ó Apertei gravar Ele já fica vermelho E ele começa a fazer a contagem Aqui ó E você pode brincar Na mesa inteira Você pode colocar Ligar aqui Pode fazer Tá vendo? É Aquela é a minha gravação Que eu fiz Então ele Realmente passa Aí você pode importar Exportar O que eu não sei Até ontem Eu fiz essa atualização Se pode colocar A foto nossa Que ainda não fiz Esse teste Mas ele tem um banco De foto deles Mesmo né? Daqui da Da Rode Né? Ó Então tem várias Fotinhas que você pode Deixar lá Não sei se É interessante Ficar mudando Mas Ou colocar A nossa foto Era legal Mas a base É essa daqui Do programa Quando eu tá aqui Né? Aí vem o sistema Como eu falei Tem o bluetooth Tem o MIDI O controle de MIDI Também nunca mexi Mas é interessante Pra ir fuçando Pouco a pouco Tem o idioma Pode colocar Em vários idiomas Tem a data e hora Que eu já arrumei Ontem Pode ver Mas Ela Como eu tiro da tomada Não dá Não dá continuidade A alimentação Tá bom? É Vamos mais aqui Tá Isso aqui Já fumo Programa Também Ecrã Também Né? Os pads As saídas Que tem De monitoramento É Ele tem aqui Indo pra agora Depois do fone de ouvido Monitoramento Que é a das caixas Aí tem tudo explicando Eu não vou mexer Porque né? Vai que Eu mexo Eu sou campeão Pra mexer E estragar Estragar as coisas Vocês viram aqui Até um pouco A câmera caiu em cima Eu sou um cara Meio bagunçado Aqui É O roteamento Que ele fala Sobre É Várias As entradas Né? Depois tem A gravação Bluetooth Então ele mostra Tudo que tem aqui Não vou mexer Vamos colocar Num aqui Aí ele tem Um mix principal Depois você pode Personalizar ele Né? Pode ver lá É Eu tenho medo De ficar mexendo Nessas coisas Que depois Pegar fogo Não vai pegar Aí o ouvir Que é legal Adição pós-fader Né? E depois aqui embaixo Tem É Audição pré-fader Então pra vocês Que conhecem aí Cara É É legal Pra que perca muito tempo Tem as gravações Multipista Né? A gravação multipista Você pode deixar ela ligada Desligada Mas são multipista Que ela divide Né? E fica muito fácil Pra você fazer Depois das edições Tira o cartão O mini Né? Um cartãozinho mini daqui E E vai lá E faz esse uso O mais rápido possível Até pro próprio Até pro próprio cliente Quando ele quer Aí o cliente já tem Ou você tá Fazendo um trabalho Pro cliente Alugando seu estúdio Fazendo um trabalho Pro seu cliente De De tomar conta Das redes sociais dele Aí você já tem Prévia Do Do cartão aqui Pra você tá fazendo Esse trabalho aí De mandar pra ele Né? Muito mais rápido aí Todo processado Tudo que foi ao vivo Né? Então eu acho que Isso É muito interessante Ah O multipista Né? Como eu mostrei aqui Então ele tem Ele tem Pós-fader Pre-fader Né? O processamento aqui Tem a entrada USB Também que faz Todo esse trabalho E tem os processadores Aqui Pra quem é mais Pro pessoal Que é mais assim Profissional Essa parte De processamento Aqui É muito bom Né? Tanto pro Cara que canta Pra fazer um estúdio Fazer uma gravação Né? Um ambiente tratado Então tem todo esse Esse processamento Aqui Que também É tudo Na hora Né? Você pode fazer o trabalho De processar Até esqueci de falar Esse botão Que é o botão Que sempre faz Todo o trabalho Do Do painel Né? Se você não quiser No touch Ele faz todo o trabalho No painel É só se apertar ele E ele vai aonde Ó Eliminar Ataque Tal Ganho É... Enfim Master Esse é o master Com Depois você muda Né? Aí tem a parte do delay Tem a parte de que Se você quiser fazer Um... Um... Um trabalho Mais... Mais elaborado Pra quem tem o entendimento Eu não tenho entendimento Nenhum Aí você pode baixar Tirar o... Né? É... Cara A cada dia que passa Eu tô tentando Entender ele Mas... Assim Feliz É... Pelo... Pelo que é Ele Né? Pelo que é dele Assim muito É muita coisa que tem Então a gente que não tem O conhecimento Eu só vou naquele É... No padrão Justamente Pra não mexer em nada Mas devagar A gente vai mexendo Né? Não tendo medo Né? E tudo mais Ah... O que que eu parei? Não posso ter falado Aqui Pode ver que Ele aumenta A saída Porque ele tem a saída Aqui de controladora Vamos supor que tá Num ambiente tratado Aí você quer escutar O seu retorno No estúdio Então É... Essa parte aqui É uma parte Que Que te faz Todo esse Aumento Do volume Direita e esquerda Né? Pra te Pra te deixar Muito mais fácil Ah... Cada um deles Né? Que nem eu falei Você aperta aqui Você já coloca É... Todo o seu processo Se você quiser Né? O... Do jeito O desse BES Aqui Se você quiser Ou não Né? Pra cada canal Tem Né? O canal É... Dois Canal três Vamos supor que você tem Vários microfones Diferentes Então você pode Colocar e deixar ele Tudo Já numa base Muito legal Né? E... Pessoal Eu acho que O prático É tudo isso aí Mesmo Né? É o que tem É... Se vocês ficaram com alguma dúvida Dá uma perguntada Aí Que a gente vai respondendo Ou faz aí Depois um vídeo Mais explicativo Até o... Eu peço desculpa Porque eu não sou Expert No assunto Né? E... Mas eu achei interessante Trazer pra vocês Quem tá com um pouco Dessa dúvida De comprar ele Né? Comprar essa mesa É uma baita De uma mesa Volto a falar Não tô aqui ganhando nada Da Rode É... A Rode podia até Né? Tô até pagando Né? Porque eu paguei E não foi barato Né? Eu comprei já O kit Né? Com... Não... Não comprei o kit deles Né? Comprei a mesa Depois comprei os microfones Né? As pessoas não tem noção Muitas vezes ali De que... Ah, legal É que eu tô vendo No... Muitas vezes dali De que não é só Comprar a mesa Né? Fora comprar a mesa Você vai ter que comprar É... Cabo Base Né? Pra ligar os microfones É... Uns cabos bons Né? Dependendo da distância Que for É... Já tem essa facilidade Comigo Porque... No meu caso aqui Porque a distância Não é tão longe Do... Da mesa Mas eu tô deixando a mesa Comigo Aí eu comprei também Pra fazer essa mudança É... De câmeras Eu comprei Né? A... A... A T-MIM Né? Depois eu posso também Fazer um review Mas essa aqui é Você pode procurar no Google Que é fácil Né? Você achar aí a... Essa T-MIM É... E as configurações dela São... São muito básicas Né? E te ajuda muito Pra quem não tem É... Muita gente No trabalho Né? É... Acredito que Seja só isso aí mesmo Pessoal Né? É... Acredito que deva ser Deixa eu ver Se eu esqueci De falar alguma coisa Processadores dela A Perfex Revoluções dos Preamps É... Eu não fiz Nenhuma equalização Aqui Porque... Né? Dá de eu estragar Aqui Eu sou sortudo Nessa parte aí E vai que eu estrago Alguma coisa E depois não dá Pra finalizar o... A gravação Tá bom? Sem precisar De mais alguma coisa Nós estamos aqui Queria agradecer aí A paciência de vocês Já aproveita Se inscreva no canal Se vocês quiserem Se quiserem também Saber aonde eu comprei Como eu comprei Qual que foi Avisa aí Que a gente pode Deixar o link Pra facilitar pra vocês aí É sempre mais fácil Um pouco Daquilo que a gente sabe Dividir com os outros Né? Tá bom? Se vocês quiserem Póxima terça-feira Ou... É... Eu vou gravando Algumas coisas Do que eu tenho Aqui no meu estúdio E... Já acompanha a gente No podcast Se vocês quiserem saber Como é que fica Todo o trabalho Do processo dela Das minhas câmeras Dos microfones É... Entra no nosso canal Assiste alguns vídeos lá Que foi gravado Uns quatro vídeos atrás Foram gravados Já no estúdio novo Com todo esse... Essa parnafenália De produtos Aqui da Rude Que é dez Tá bom? Então até mais aí E fui! Transcrição e Legendas de Morte Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma